Eu gosto de comer uma pizza, tomar uma pizza com guaraná. Como eu não bebo, pessoal... Você não bebe álcool mesmo, então? Nunca bebeu ou é algo que você... Olha, eu já tomei. Tomei o caralho, pô. Eu tomei cerveja até 18 anos atrás. Até 18 anos atrás eu gostava de tomar boêmia. Boêmia, especificamente. Eu tomava só boêmia original. Tinha mulher e eu só frequentava bar, barzinho, que a dona era mulher. Que fosse homem, eu não gostava de bar de homem, não. Por quê? Só frequentava ambiente feminino, Amy White. Você acha que as mulheres se tratam melhor, então? Sempre me trataram melhor. Eu frequentava um local... Os meus ambientes eram frequentados por mulheres e a dona mulher. Sempre assim. Agora esse negócio de estar no meio da machaiada... Não é comigo, não, porra. Mas você nunca fez na sua carreira gangbang, essas coisas assim? Já. E aí, como é que fazia com os homens perto? Não, aí, pô, aí é trabalho. Trabalho não, pô, é um lazer, né? Olha, galera, fazer filme pornô, pô, na minha vida foi um lazer, pô. Eu curti muito fazer filme pornô. Adorava estar lá em frente às câmeras, transando com aquelas gatas, assim como... Você sabe como é que é. Nós tivemos nossos momentos, né? Tivemos, tivemos. E como tivemos, né? Fiz até um vídeo brincando com ela. Confundi você com a... Amy Winehouse. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Lá na minha casa. Aquela inglesa com aquele vozeirão, né? Pô, é. A diferença dela pra você é só a voz. É, mas eu canto bem também, Kid. Você canta bem? Canto bem. Nunca cantei pra você? Nunca cantou pra mim. Ai, então... Nunca cantou. Inclusive, eu canto Amy Winehouse também. Que legal, legal. Mas nós vamos pra lá, viu? Nós vamos pra lá. Então, porno, foi uma coisa que eu abracei. Mas quando que começou, assim? Você que teve a ideia, alguém te descobriu. Como que você entrou nesse meio? Eu fui descoberto. Pela sacanagem. Eu aqui em São... Eu me radiquei em São Paulo. Em São Paulo, eu cheguei em 76. 77. Eu era um safado do caralho. Casei com 24... Porra, caralho. Eu casei com 20... Que essa porra. Ai, cacete. Eu casei com 24 anos. Eu posso falar algumas palavras? Eu não discrimino. Eu respeito todas as tribos, pessoal. Eu não sou homofóbico. Não tem nada. Eu quero que todo mundo se divide. Se o cara quiser fazer isso, aquilo, aquilo outro, seja feliz. Eu conheci um cara. Posso falar? O pessoal não vai achar ruim? Depende. Você sabe que hoje em dia a galera cancela aí, né? Qualquer coisa. Mas não vou falar. Eu conheci um cara que fazia de tudo. Mas só que ele era feliz. Ele era tipo... Era bi. Pansexual. Ele era bi. Bi, tá. Aí eu falei... Mas ele gostava. Sim, tudo bem. Ele era gostava. Aí um dia eu cheguei e falei pra ele. Você se sente bem? Tá feliz? Eu tô, Guilherme. Eu tô. Eu gosto das duas coisas. Então, toca a sua vida. Você é meu amigo. Legal. Amizade do caralho. Não conta de uma amizade. Então, não tem esse negócio aí. E aí a gente vai indo aí. Eu fui fazer pornô porque, como eu era o rei da putaria aqui em São Paulo... Você ia em casa de swing já? Não, não tinha casa de swing. Ainda não tinha nessa época. Em 77 não existia casa de swing. Eu entrei na putaria porque eu era um cara muito safado. Como eu estudei pra caramba, me formei em mecânica industrial, que abrange toda a parte industrial de uma indústria, ferramentaria, que é o coração da indústria, a ferramentaria. E eu tinha desenho mecânico, depois me formei como projetista. Eu, com 23 anos, eu tinha um salário de sustentar uma família de seis pessoas. Olha que maravilha! Sério! Porque a gente era... É legal você falar isso, Kid, porque as pessoas sempre acham que a galera entra no pornô por falta de opção. Não. Que não foi mais uma vez... Temos mais um exemplo que não foi o caso, né? Discórdem-me, Watt. Eu entrei no pornô por safadeza mesmo. Porque eu tinha uma profissão muito boa. Eu cheguei a ser projetista de ferramenta. Ah, por isso você tem esse pau grande.